Neste vídeo, você vai aprender a fazer curvas. As três etapas básicas são apoiar-se na bicicleta, distribuir o peso e pensar na saída. Etapa 1. Levante-se do selim com a perna apoiada sobre o pedal totalmente abaixado. Afaste a perna de dentro em direção à curva e incline a bike. Empurre a mão de fora para baixo e erga um pouco o cotovelo de dentro. O selim tem de quase encostar a coxa da perna de dentro e os quadris têm que se deslocar um pouco. Pratique esse movimento em uma superfície plana. Tente chegar o mais baixo possível. Quando você dominar a curva para um lado, passe para o outro. Ao se aproximar de uma curva na trilha, prepare sua posição de ataque. Abaixe o corpo e reduz a velocidade antes de entrar na curva. O melhor é fazer a curva mais aberta. Se você frear enquanto faz a curva, você corre o risco de derrapar e perder o equilíbrio. Não vire o guidão para o lado que você vai virar. Use sempre o seu peso para isso. Etapa 2. Seu peso deve estar igualmente distribuído entre as rodas dianteira e traseira para evitar derrapagens. Além disso, ele deve estar jogado mais para fora e para baixo para balancear o movimento. Quedas geralmente ocorrem quando seu peso está mais para o lado em que você faz a curva. Etapa 3. Olhe sempre para frente e pense na saída da curva. Ao finalizar o movimento, reposicione a bicicleta gradualmente e comece a pedalar. Não deixe de ver nosso vídeo sobre curvas em terrenos íngremes. Bom passeio! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL